Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos apresentar sobre quanto rende R$ 9.000 na poupança. Sim, nesse vídeo vamos falar sobre quanto rende R$ 9.000 na poupança por ano, quanto rende R$ 9.000 na poupança por mês, quanto rende R$ 9.000 na poupança sobre a inflação. Ou seja, vamos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos mencionados nesse vídeo passo a passo para vocês. Então vamos falar sobre quanto rende R$ 9.000 na poupança. Quem sugeriu esse vídeo foi o Rafael. Caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, vem aqui embaixo nos comentários e escreva sua sugestão de vídeo. Lucas, faz um vídeo sobre tal tema. Vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo, vou informar que você sugeriu o vídeo, lógico. Em breve você vai estar vendo o vídeo. Beleza? Peço para você ver aqui embaixo então e dar uma moedinha de troca. Quer curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que eu estou aqui para te ajudar. Então qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo sobre investimentos, escreva nos comentários. Vou estar tendo respondendo todos vocês, certo? Beleza. Mas antes de irmos à tela, temos que lembrar que a poupança rende de duas formas diferentes. E eu preciso explicar para você. Ela depende muito da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então quando nós temos taxa Selic acima de 8,5%, nós temos que a poupança vai render 0,50 mais TR ao mês. Já quando a taxa Selic está 8,5 ou abaixo de 8,5, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então é dessa forma, nós estamos nesse momento com a taxa Selic acima de 8,5. Então é 0,50 mais TR. Bora a tela que você vai perceber. Então quanto rende 9 mil reais na poupança? Quem sugiriu o vídeo foi o Rafael. Quer surgir um vídeo? Escreva nos comentários também. A poupança então ela rende hoje 0,50 mais TR ao mês, fazendo um acumulado nos últimos 12 meses de 8,09% ao ano. Beleza? Então nós vamos simular agora 9 mil reais na poupança. Certo? Pegando o calculador, então bora lá. 9 mil reais na poupança por ano. Opa! 9 mil, beleza? Mais 8,09% dando 9.728,1. Menos o quê? Menos os 9 mil na poupança, que é o nosso investimento inicial, para vermos a diferença, que é 728 reais com 10 centavos. E aí vem aquela pergunta. Lucas, esses 728 já é meu lucro? E a resposta é sim. Por quê? Porque a poupança ela é isenta do imposto de renda. Por conta disso já é seu lucro. Ah, então a poupança vale a pena? Negativo. Não é porque ela é isenta que ela vale a pena. Ela rende muito pouco e não vale a pena. Vou fazer um comparativo, né? Vocês já viram que 9 mil reais na poupança por ano rende 728. Vou fazer um comparativo com o Tesouro Selic, então. Bora lá. 9 mil reais mais 13,64%, que é o do Tesouro Selic. Menos o investimento inicial, que é a mesma forma, menos 9 mil. Sobra 1.227 bruto. Porém, no Tesouro Selic nós temos um imposto. Como é para um ano, é um imposto de 17,5%. Então, dá um resultado de 1.012. Ou seja, 9 mil reais na poupança deu 728. 9 mil reais no Tesouro Selic deu 1.012. Ou seja, nós estamos falando uma diferença mais ou menos de 280, 282 reais mais ou menos por ali. Então, uma diferença muito boa. Então, você vê que o Tesouro Selic rende muito mais que a poupança e por isso que a poupança não vale a pena. Certo? Então, vamos colocar aqui o valor da poupança. Presta atenção agora. Se você quer aprender tudo sobre investimentos, passo a passo, aprender a investir melhor para ganhar mais dinheiro também, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Vale muito a pena. Então, dê uma conferida. Então, nós vimos que 9 mil reais na poupança por ano rende 728. E agora, vamos dividir por 12, que nós vamos ver 9 mil reais na poupança por mês. Quanto rende? Temos aqui a média mensal de 60,67. Sim. 9 mil reais na poupança por mês rende em média 60 reais. Certo? Porém, nós temos a oscilação, porque a simulação é de um ano. Então, o primeiro mês vai render uns 53 reais. Já o décimo segundo, em torno de 68, mais ou menos, dando essa média de 60 reais. Certo? Veremos agora a rentabilidade real da poupança, então, que é 8,09, que vem rendendo atualmente, menos. Menos a inflação. Só que eu não sei a inflação dos próximos 12 meses. Então, eu estou descontando a inflação dos últimos 12 meses de 4,20. Dando, então, uma rentabilidade real na poupança de 3,89% sobre a inflação. Lembrando, quer aprender tudo sobre investimentos e o fórum a passo a passo para você investir melhor e ganhar mais dinheiro? Bem aqui embaixo, na descrição do vídeo, tudo sobre investimentos. Clica ali no link para saber mais a respeito. Vale muito a pena dar uma conferida. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você venha a receber notificação quando sair vídeo novo. Ficou com alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.